Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um assunto sobre vocação. Você já se fez essa pergunta? Qual é a minha vocação? Então, se você já se fez, não deixe de acompanhar esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Vocação é algo que as pessoas estão buscando muito hoje. Na verdade, está virando tipo uma modinha. Qual é a minha vocação? Seja em sentido religioso, seja em sentido profissional. As pessoas querem saber, querem ter uma certeza o que é que realmente eu posso fazer que vai contribuir com o mundo, mas que vai me trazer verdadeira felicidade. E aí eu vou fazer uma reflexão um pouquinho aqui com você, para que você tenha um norte na hora de decidir a sua vocação. Se você prestar atenção, existe testes de vocacionais em todos os lugares. Se você optar por uma vocação religiosa, na hora que você entrar num convento ou num seminário, tem líderes lá para fazer testes, para ver se é mesmo aquela vocação que você tem que ficar lá. Ou se a sua vocação é o casamento, e aí não necessariamente você irá ficar ali naquele seminário, né? Também tem testes vocacionais profissionais. Então, se você resolve entrar numa faculdade, existem testes na escola, antes de você terminar um ensino médio. Existe teste na própria faculdade. Existe teste vocacionais quando você vai em um emprego, por exemplo. Tem empresas especialistas nisso e tem empresas que ele investe nisso nos seus funcionários para que eles saibam o caminho de que trará mais felicidade. E aí eu penso com você, o que é felicidade? O que me traz felicidade? Você já se fez essa pergunta? As pessoas fazem essas perguntas, mas, na verdade, elas não buscam uma felicidade completa. Elas buscam momentos felizes. Então, se você perguntar para um adolescente, por que você vai na escola? Dificilmente ele vai dizer, ah, porque isso me faz muito feliz. Não. Ele fala um objetivo futuro. Então, ele diz, ah, eu estou aqui na escola, porque um dia eu vou fazer uma faculdade. E aí, se você chegar para o jovem da faculdade, e fizer essa mesma pergunta, ele responderá, não, estou fazendo faculdade para arrumar um emprego. E quando você perguntar para um trabalhador, por que você está trabalhando? Ele vai responder, porque eu quero dinheiro, porque eu quero sustentar a minha família. E quando você encontrar alguém que já disser que tem dinheiro suficiente, você perguntar para que você quer esse dinheiro, ele vai dizer, ah, porque eu posso comprar várias coisas, e assim eu serei muito feliz. Está vendo que tem alguma coisa errada? Eles estão buscando uma felicidade futura, em um determinado assunto, ou um determinado momento, que quando eles atingirem, eles vão ter momentos felizes, e depois essa felicidade vai passar. Mas e aí, como que eu consigo uma felicidade eterna? Como que eu consigo uma felicidade douradora? Será que esses testes que existem, vai me dar uma direção, vai me dar uma certeza, do que vai me trazer uma alegria completa? E aí você pensa de novo, nesses momentos felizes. Os momentos felizes existem, claro que é para você ser feliz agora, não é para você ser feliz no futuro. Mas assim, se você pensar só nesses momentos felizes, numa coisa vazia, e não pensar uma coisa mais duradoura, vai existir uma coisa, que é uma certeza, vai existir a morte, e a morte vai barrar tudo isso. E aí? Será que é só essa vida então? Não, na verdade nós todos sabemos, que nós temos uma vida espiritual. E é para isso que nós vivemos aqui, para um dia, é alcançar essa vida espiritual. E lá nessa vida espiritual, o que vai nos trazer felicidade? O que vai nos trazer felicidade, é ficar próximo de Deus. Ou seja, é voltar, né, para Deus. Então se a nossa felicidade, eterna, né, verdadeira, ela está com Deus, o que que a vocação nos ajuda? A vocação na verdade, ela não é um fim, um fim que vai trazer felicidade, ela é um meio, é uma maneira, que pode nos levar, a verdadeira felicidade, nos levar a Deus. Ou seja, quando a gente busca, a nossa vocação, a gente tem que ter isso em mente, que a nossa vocação, é um meio. E como um meio também, a gente sabe que, é, para a gente ter a felicidade também, ter um amor de Deus, então a gente tem que ter amor aqui na terra. Amor por quem? Amor pelos nossos semelhantes, né, isso está escrito muito claramente na Bíblia, né, amar ao próximo como a ti mesmo, e, e, e antes amar a Deus. Então, como que a gente vai amar? Será que a gente vai amar também, só com, com aquele objetivo de, ah, eu amo essa pessoa, porque essa pessoa vai me amar, e daí eu vou sentir felicidade? Não. O que é, na verdade, o amor? O amor, se a gente pensar bem, o amor não é algo romântico, porque se amor fosse algo romântico, quando você namorasse, casasse com alguém, você tinha verdadeira felicidade, mas a gente sabe que não é assim, tem alguns casamentos, que ficam bem infelizes, não é? Ele pode até, é, continuar, pode não se desfazer, mas os membros, né, o marido e a esposa, estão infelizes, porque o casamento não é feliz. Então, se a gente tiver esse pensamento, de que, é, amor é felicidade, então, a gente não vai se doar, não vai entender. E o que que chega mais próximo do amor, né, o que que chega mais próximo do amor verdadeiro, é o amor de mãe. E o que que a mãe faz pelo filho? Ela só enche ele de beijos? Não. Ela faz verdadeiros sacrifícios pelo seu filho, né, se ele tá doente, ela leva no médico, ela fica, passa noites em claro, pra acompanhá-lo. Então, a gente tem noção, que o verdadeiro amor, é doação, é sacrifício. Então, a gente pode, é, também, nos sacrificar, nos amar de verdade, através da nossa vocação. E de que forma? né, de uma forma verdadeira, se doando, dando o máximo de si. Então, se a sua vocação, for uma profissão, né, se a sua vocação for ser médico, ser médico é uma profissão linda, você pode salvar vidas. Mas, tem gente que usa medicina pra matar, né, e de uma maneira que nem se descubram, de uma maneira que não se descubra, de uma maneira que não se descubra, de uma maneira que não se descubra, sei lá, alguma substância no corpo da pessoa, que vai matar, e depois vai sumir, e a polícia nunca vai descobrir. Mas, mesmo que a gente tenha, o objetivo, de, exercer essa vocação, só pra salvar a minha vida, o que vai acontecer? A gente salva a vida, do nosso paciente, e amanhã, ele morre, né? Mas, se a gente tem essa concepção, da alegria, verdadeira, da felicidade verdadeira, e do nosso sacrifício, da nossa doação, o que a gente vai fazer? A gente vai se doar ao máximo, pra salvar mesmo aquele paciente, não salvar só a vida dele, mas salvar a alma dele, né? Talvez a gente não tenha, possibilidade de, passar, o que a gente acredita, a nossa fé, mas a gente pode passar, através do nosso exemplo, a gente pode passar, através dessa doação mesmo, de dando o nosso melhor, e isso é em tudo, tá? Se a nossa vocação, for o casamento, também, temos que nos sacrificar, pelo marido, temos que ter em mente, que a gente tem que fazer primeiro, primeiro a gente se doa, primeiro a gente se sacrifica, pra depois, a gente ter alguma recompensa, e se a gente não tiver, tudo bem também, porque o objetivo, não é ter algo em troca, mas sim, o sacrifício, a doação, porque a gente sabe, que tudo isso, é só uma preparação, um caminho, pra nos levar, a uma verdadeira felicidade, que é, voltar pra Deus, eu quis fazer, é, esse, essa reflexão, com você, aqui um pouquinho, é, não pra te direcionar, alguma vocação, alguma profissão, específica, nem, pra fazer, nenhum teste, não tem nenhum teste, aí, embaixo, aí, na descrição, do vídeo, mas, para, foi, para que você, entendesse, que a vocação, é um caminho, não um fim, para a sua felicidade, e se você tiver, isso bem, em mente, com certeza, vai ser muito mais fácil, achar a sua vocação, seja, qual ela, qual for, religiosa, ou não, é, não deixe de compartilhar, esse vídeo, com seus amigos, para que eles, tenham também, essa clareza, na decisão, da vocação, é, deixe seu comentário, abaixo, aí, o que você achou, sobre esse assunto, é um pouco diferente, do que eu costumo falar, você gosta, de me ver falar, é, também, queria dizer, que, essa reflexão, que eu fiz, ela foi feita, numa palestra, que eu fiz, para um grupo, de jovens, e, essa palestra, essa palestra, se chamava, é, os santos, de calça jeans, então, a gente pode sim, trilhar o caminho, da santidade, através, é, do nosso dia a dia, né, de cada ação, que a gente faça, e, se você também quer, uma palestra, aí, na sua paróquia, na sua escola, na sua empresa, você também pode, me contratar, é, tem um e-mail, para entrar em contato, comigo, aqui abaixo, tudo de bom, para você, e até o próximo vídeo,